Primeiramente, boa tarde e obrigado. O sentimento é de felicidade. Algumas outras vezes aconteceu, algumas especulações, negociações, e acabaram não se concretizando. E graças a Deus, dessa vez, o América entrou em contato e foi em um momento em que eu não esperava. E aí, quando surgiu o interesse do América, eu fiquei feliz. E hoje eu pude retornar. Hoje eu posso estar aqui e poder desfrutar mais uma vez do América. E é um momento de felicidade para mim poder voltar, onde eu tive uma ótima passagem e fui feliz durante aqueles três meses, em 2022. E estou focado e espero conquistar grandes coisas com o América. Então, não é a primeira vez que eu chego em uma equipe, está no meio da temporada. Então, eu já vim para cá sabendo disso, sabendo que eu ia ter que redobrar o foco, porque todos já vêm jogando há bastante tempo juntos. Mas, quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido pelo elenco. Eu consegui pegar uma certa intimidade com alguns jogadores muito rápido. E eu tinha essa dificuldade antes, mas, quando eu cheguei aqui, eu senti que o grupo é muito bom. Os jogadores me receberam bem, foram bem bastante atenciosos comigo. E dá para notar que são excelentes profissionais, caras dedicados e que, no dia a dia, estão sempre ajudando um ao outro. E isso é bom, né? Isso é bom porque passa a confiança para mim. E, da forma como eu cheguei aqui, também acredito que tem um passado confiança para o grupo. É, só para comentar. Essa questão social, a gente sabe que sempre acontece, vai ser sempre um bem-seguido. Então, se você puder dizer, eu vou tentar refazer aqui, uma noção exatamente da competição. Eu quero ser sentindo do elenco. Agora, o mestre está no primo, uma situação boa, o mestre está duro, ele sempre deseja que ele continue e atinja o objetivo. Mas, foi a conversa que rolou, assim. O que você pode dizer com a nossa coisa? A parte técnica, a parte competição, de ganhar, de classificar. Ah, tem um elenco bastante qualificado. São jogadores que têm muitas qualidades, né? Jogadores muito bons. E, é uma equipe muito boa. A posição não condiz com a qualidade do elenco. Acredito que é um time que estaria sobrando na competição. Mas, a Série D é um campeonato bastante complicado, né? São jogos muito difíceis, equipes bastante difíceis também. Alguns campos também que a equipe enfrenta. Mas, é um grupo que está fechado, está focado. Sabe o que tem para conquistar esse ano, que é o acesso. E, também, o título. Então, a gente vai estar bastante focado nesses dois últimos jogos para conseguir a classificação. E, se Deus quiser, vamos crescer no mata-mata e redobrar o foco. E, aqui, você chega para um setor que todo mundo cobra e espera gols. Os gols marcados pela América até agora na Série D. Inclusive, são a menor quantidade dos atacantes do que se for comparado com outras posições. Você está chegando já há uma semana estrelando com um grupo. Você acha que pode ser um facilitador para você, quem sabe, até ser uma opção para começar o jogo de sala, irmão? Ah, então, em relação a isso, é com o treinador. Eu tenho trabalhado forte esses dias. Tenho me dedicado, focado, sei da importância que eu tenho que ter aqui para ajudar o elenco a conquistar os objetivos. Vai ser muito importante também marcar gols, ajudar a equipe. Mas eu estou focado em trabalhar forte. E eu sei que, com isso, os resultados virão dentro de campo. Então, darei o meu máximo. Estou me dedicando ao máximo para conseguir bons resultados dentro de campo. E acredito que vai acontecer, sim. Tem um peso maior que você já tenha passado por aqui? Porque o torcedor já tem só boas lembranças suas, né? Tem um peso maior que você tem que dar essa responsabilidade, essa resposta possível, que espera sempre de você muito? Então, eu não me encaro como peso, como pressão, e sim como uma responsabilidade. Apesar da passagem, eu me sinto mais feliz de estar aqui. E isso me ajuda. Isso me ajuda a ficar mais à vontade no clube. A maior responsabilidade é de vestir a camisa do América. Independente se eu já passei ou não. Mas é como se fosse a primeira vez, quando eu cheguei aqui, aquela ansiedade de poder estar em campo, ajudando o time a ganhar jogos, a marcar gols. Mas, no geral, é uma grande responsabilidade e eu estou comprometido a isso, em defender as cores do América e dar o meu melhor mais uma vez dentro de campo.